1ª Leitura Paulo passou a morar com eles, trabalhava e discutia na sinagoga. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas. Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo tício, justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios, que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si o que significa o que Ele nos está dizendo. Pouco tempo e não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E, eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que Ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós por que eu disse. Pouco tempo e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.